Agora que a gente já falou um pouco dos presentes e tal, a gente vai para a segunda festa de Dona Kikadarcha Cristal Rabudo. Por quê? Muito prazer! Breno Moreno! O seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que também sou o arroba Breno Moreno no Instagram e no Twitter. Me segue lá, poxa! A gente vai para a segunda festa de Dona Kikadarcha Cristal Rabudo. Por quê? Ela pegou um avião com 40 pessoas e levou todo mundo para uma ilha que ninguém sabia que ilha era essa. Ninguém sabia o destino, né? Na verdade, nem que era só uma ilha. Fez o povo ficar de quarentena restrita, como se existisse quarentena livre, né? Mas enfim, por rico, gente. O rico anda um quarteirão que equivale à casa deles e ainda está em casa. Eu queria uma quarentena restrita dessa, né? Mas enfim, eu tenho a quarentena em 20 metros quadrados. Não sei você. Aí essas pessoas foram submetidas a teste antes de entrar no avião, para ver se testou positivo ou não. Mas sobre essa polêmica, mais tarde aqui no vídeo. Por enquanto, a gente vai focar no destino. O destino foi a ilha que eu falei lá, que é a ilha que pertencia ao Mar Lombrando. Ai, gente, que gatilho! Vontade de ir para a praia? Teve passeio de barco? Ah, tem uma tour aqui da comemoração. Nossa! Festa na praia. Eu amei o conceito lanternas. Parecem enrolados, né? Aquele novo da Rapunzel. A festa também estava muito bem decorada. Eu imagino 40 pessoas numa ilha deserta, sem preocupar em fazer nada. Só curtir, beber, comer, dançar, nadar e outras atividades. Polinésia Francesa, né? Deve ter uma coisa meio Havaí aí. Me corrija se eu estiver errado. Eu gosto, né, Lilo? Lilo, Polinésia Francesa tem coisas do Havaí? Ohana! Pelo menos ela não foi por turcos e caicos. Agora, pare de nossa pobre menina rica, crescer o beiçudo, Kylie Jenner. Uma coisa que a gente não analisou na primeira foram os convidados. Corey, Mama Chris. Mama Chris, eu não gostei desse vestido, não. Essa cor não te favoreceu. Uma cor pesada pra praia? Tem aqui atrás. Ai, gente, eles voltaram mesmo, mas eu ainda tô em estado de negação e vou continuar nesse estado de negação que Coco e Tristan voltaram. O Corey fez a barba, a camisa rosa. O Héter gosta da camisa rosa, né? Ela não sai de moda. E a calça branca, praia, né? Um look praia. O Tristan com conjunto e tênis na praia? Outra aqui que eu não sei quem é, de calça, camisa e tênis. Gente, é praia. Teve essa mulher que eu não sei quem é. Essa roupa da Kika, calma que eu vou falar. E esse amigo da Kika, que eu acho que é o agente dela, Simon. Não conheço. Teve também o Scott. Teve também o Mason. Cristal sem sal foi atacada por uma água viva. Melhoras, viu? Será que nesse ferimento, coitada, entrou um sal e ela deu uma descarga? Espero que sim. Pelo menos de sal, né? Não que você tenha machucado. Não tô desejando que você machucou, não. Eu quero é sal no seu organismo, sua louca. Tem essa mulher aqui também. Acho que é a Tracy, que sempre tá com a Kika. É a equipe da Kika, né? Teve as amigas. Deve ser amiga de infância, né? Nossa, me explica os vestidos. Só esse aqui da ponta que tá bom. Mas o resto, primeiro, não. Ou o vestido de... não. Mas senhora, senhora não é senhora a ponto de usar esses vestidos, não. Que estampa feia. A outra, a camponesa. E esse de cortina, barata, de motel. Ah, pelo menos tá de rasteirinha. Esse vestido branco é o menos pior. O da Kika? Kika. A patinadora de gelo rica. Tá feio. Calma que eu vou falar depois desse vestido. Essa aqui, normal. Passou. Parabéns. Aí teve foto da família. Kylie não compareceu por compromissos de trabalho. Por isso que ela não foi. E aí tem Coco, Kika, Robbie. Ai, a Kourtney como que tá bonita. Eu gostei da roupa da Kourtney. Viu? A Coco tava igual a mulher da Familiadas, que eu esqueci o nome. E o cristal sem sal é essa coisa, né? Esticada. Quando ela tinha uma cara assim, ó. Agora tá... Não tem o que falar. Nessa festa, serviu arroz. O arroz chamado Fai Hadra. Esse menino, arroz de festa das Kardashian. As Kardashian fala, ah, o Fai tá lá. O arroz. Que roupa é essa, menino? Tá vindo pra missa? Pro culto? Não. Podre de rico? Pra usar umas roupas dessas? Nossa, amigo. Ó que roupa feia. E sapatênis? Ele tava de sapatênis? É hétero. Deus me livre um veado que usa sapatênis. Isso já deve ter sido em outra noite. Eu amei o vestido da Mama Kris, pernocas de fora, rasteirinha, brinquinho. Haja blur nessa foto, na cara das duas, né? Ó como que é ação parecida. Eu amei o vestido da Kika de dona de casa rica. Perua, né? A unha, gente. A unha verde combina ali com a persona perua de dona Kika. Ela tava de Ipanema, será? Porque esse aqui tá com cara de Ipanema. Havaiana não faz chinelo assim. Até o dedo do pé dela tava de verde. Ai, Kika. Chique. A cor nem tá igual uma bruxa, né? No bom sentido, gente. Eu amo bruxa. Bruxinhos, toquem aí. É outra, né? Que haja um Photoshop aqui. Porque não tem como você ter essa cara lisa, não. Às vezes tem, né? Ó a unha da Kika, gente. Ó o óculos. Laura Serafim, corre aqui. A Kika pegou o seu óculos. Esses foram os convidados. Só isso que eu tenho pra falar. Agora a gente vai falar das atividades. Chuliana separou aqui pra gente que esse roteiro tem a ajuda da Chuliana. A Chuliana falou que teve passeios de caiaque, bicicleta. Teve baladas particulares. Jogos de vôlei, de areia. Coisa de rico, né? Comprar um verão só pra você é uma coisa de rico. Ó, passeio de barco, de lancha, né? Isso é uma lancha. Expedições para observar baleias no oceano. Spa. Chique. Nado noturno. A Kika me explica essa roupa, gente. Tava catando o que, Kika? Amei o óculos. Amei a bermuda. Ai, gente. Eu gosto de roupa baranga. Eu não aguentei. Foi a cestinha. Eu tenho uma cestinha parecida. Olha só pra você ver. Pera aí que eu vou pegar. Ai, gente. Dá pra fazer um cosplay de Kika. Nossa, tem a cestinha. Eu preciso mudar desse apartamento que tá mofando a minha cestinha. Nossa. Parece raso, né? Ai, que vontade de nadar, viu? Agora, gente. Vamos falar das roupas, né? Essa roupa da Kika é vintage. A Xuliana anotou aqui pra mim que é um Vivienne Westwood. De 1988. Eu achei... Sei lá. Esse pra mim foi o favorito. Sobre o nadar à noite em uma das atividades, eu achei essa foto bem conceito, viu, Kika? Amei. Olha a água, gente. Dá pra ver tudo. Molhada, gata molhada. Ai, que vestido... A Kika tava com frio, ó. Muito vibes, as irmãs. Olha aí que gracinha. A paz reinando. Nessa festa também teve bolo. Mas olha, que bolo capenga. Pelo amor de Deus. A boneca, gente... Esse bolo foi feito de propósito, né? Não é possível. Olha a cara da boneca. O batom aqui, ó. Recheada igual a Kika, né? Depois que eu entendi que é uma alusão à maquiagem da Kika. Mas eu acho que foi zo... Joa... Eu acho que foi zoação, gente. Olha, Kika Fona. Kika Fona. Claro que eu não poderia terminar sem falar da polêmica. Por quê? Esse tweet que a Kika fez, depois de duas semanas com muitos testes e pedindo todo mundo pra fazer quarentena, eu surpreendi os meus amigos mais íntimos e família também, né? com uma viagem pra uma ilha particular, onde a gente podia fingir que as coisas eram normais só por um momento na vida. Teve muita gente que reclamou, ainda mais porque coincidiu com o maior pico de casos nos Estados Unidos. Mas essa viagem já devia estar agendada há muito tempo. Você acha que a Kika ia deixar de viajar? Rico, o que a pandemia tá fazendo? Tá mostrando, esfregando na cara da gente que o Rico, ele pode comprar o que ele quiser, até fingir. Olha o dinheiro, olha o que o dinheiro é capaz de fazer. Fingir que você não tá vivendo no meio de uma pandemia. Ninguém precisa ser milionário. Dá pra distribuir essa riqueza, mas o povo não distribui por quê? A gente vive num sistema capitalista. Dinheiro é poder. Você acha que a Kika e o Kanye vão querer deixar a lista dos casais mais ricos do mundo? Ah, acorda, Alice! Acorda! Eu não tô passando pano pra Kika, não. Eu só acho que, gente, é o mundo. Você acha que o Rico vai ficar... Ai, não vou fazer isso por causa do momento do mundo? O que sobra pra gente aqui é a gente ficar falando deles. A Kika gastou um milhão de dólares pra essas 40 pessoas viajarem com ela pra fingir que não tá tendo pandemia. Não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o povo tá como se nada tivesse acontecido no Brasil inteiro. Quem tá fazendo quarentena de verdade? Levanta a mão. Eu não tô vendo ninguém. Claro, nem sou só eu aqui. Eu achei querer sentar no próprio rabo pra falar da festa da Kika, porque a gente sabe que pouquíssima gente tá fazendo a quarentena de verdade. Pouquíssimas. Graças a Deus eu vivo numa bolha. Conheço muita gente que tem mesmo feito a quarentena. Esse resort tinha 35 chalés, com a diária de mais ou menos 20 mil reais. Todos esses chalés tinham piscinas privativas. Fora o aluguel do avião particular, os lugares que ela foi, as atrações, o bar e o restaurante. Mais de 6 milhões de reais. Além de tudo, teve mimos pros convidados. Por quê? Deu a Avon Kika Darcha, a Demilus Kika Darcha e também câmeras. O povo gravar o que eles queriam da festa. A prova d'água às câmeras. E dinheiro. Essa é a surpresinha que eu quero ganhar no aniversário. A única coisa que a Kika pediu pros convidados é, gente, não compartilha detalhes sensíveis. Localização, etc. Ela postou muita foto, né? Mas acho que foi depois da comemoração. Alguns imprevistos, como o Kanye só compareceu nos últimos dias por compromissos profissionais. Kylie também não compareceu, né? Por motivos profissionais. E a Caitlyn também não compareceu. Triste, né? Faltou ali um pedaço da família. A nota que eu vou dar pra essa festa? Ir pra uma ilha e fingir que não tá tendo pandemia? Coisa de rico, né? Eu não vou nem avaliar isso, porque, gente, os ricos tão um pouco se lixando. Eu gostei mais da primeira festa. Essa festa, que não foi bem uma festa, né? Foi mais uma viagem e tal. Oito. Oito. Queria que a Kylie tivesse ido, senão seria dez dez. Mas eu quero saber de você. Uma opinião que vale bastante pra mim. Que festa que você mais gostou? A festa surpresa ou a festa na ilha paradisíaca? Qual dessas festas você queria ter comparecido? Falei também as suas notas pra cada uma das festas. A festa surpresa e a festa na ilha. O que você achou? Um beijo, viu, Neném? Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru. E no Twitter, arroba Breno Moreiru. E te espero no próximo vídeo. E no Instagram, arroba Breno Moreiru. Um beijo. Então procuro no Facebook, Riu. E então o próximo vídeo.